Deixa eu fazer duas perguntas rápidas. Primeira, quais são as cores primárias? Vermelho, verde e azul? Ou vermelho, amarelo e azul? Segunda, se o branco é a mistura de todas as cores, por que a mistura de tintas de diferentes cores não fica branca? Você sabe qual é a resposta? Eu sou o professor Araújo e esse é o Física Faz Sentido. Você sabe o que são ou para que servem as cores primárias? Teoricamente, a mistura das cores primárias pode resultar em qualquer outra cor que a gente pode enxergar. É bem provável que em algum momento da vida você já tenha ouvido falar dessas cores. Eu aposto que foi em alguma aula, ou de Física ou de Artes. O problema é que dependendo da aula de Física ou de Artes, você pode ter ouvido que as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, ou o vermelho, o amarelo e o azul. Na verdade, o correto para esse segundo conjunto seria a magenta, amarelo e ciano. É que o magenta e o ciano não são cores tão conhecidas assim, e aí o pessoal prefere trocar por vermelho e azul. Mas e aí, quem é que está certo? São os professores de Física ou os professores de Artes? Na verdade, os dois. Tudo vai depender da forma como você pretende misturar as cores. Depende se você está falando de luz ou de pigmentos. O vermelho, verde e azul, eles são as cores primárias quando a gente pensa na emissão de luz. E a gente chama elas de cores primárias aditivas. É com base nessas cores que monitores de computador, televisores, telas de celular, projetores, produzem todas as cores que a gente consegue enxergar neles. Já o magenta, o amarelo e o ciano, eles estão relacionados aos pigmentos, às tintas. E a gente chama essas cores de cores primárias subtrativas. Então, quando uma impressora de tinta produz diversas cores diferentes, ela faz isso pela mistura dessas três cores. A gente vai começar aqui pelas três cores primárias aditivas. E a razão de vermelho, verde e azul serem as três cores primárias aditivas é biológica. Está lá no fundo do nosso olho, na nossa retina. A retina é a região no fundo do nosso olho, aonde se formam as imagens que a gente enxerga. E para que essas imagens sejam transformadas em sinais que serão interpretados pelo nosso cérebro, a retina é cheia de células fotossensíveis. Dois tipos de células, chamadas de cones e bastonetes. O nome tem a ver com o formato dessas células. E são justamente as células chamadas de cones as responsáveis pela visão em cores. Nós, seres humanos, conseguimos enxergar apenas uma pequena fração de todo o espectro eletromagnético. E essa pequena fração que a gente consegue enxergar é o chamado espectro visível, que vai das radiações de comprimento de onda igual a aproximadamente 400 nanômetros, o que equivale à cor violeta, luz violeta, até 700 nanômetros, mais ou menos, o que corresponde à luz de cor vermelha. Entre os 400 e 700 nanômetros, a gente tem todo o espectro visível e dentro dele a gente tem todas as cores do arco-íris. O que nós chamamos de luz branca nada mais é do que a junção de radiações com todos esses comprimentos de onda, desde os 400 até os 700 nanômetros. Tá, e aonde é que entram as tais células cones responsáveis pela visão em cores? A nossa retina possui três tipos diferentes de células cone, que a gente vai chamar aqui de S, M e L. As células cone do tipo S são sensíveis aos menores comprimentos de onda da luz visível, lá onde a gente tem a luz azul. Já as células do tipo M são sensíveis aos comprimentos de onda médios do espectro visível, aonde a gente tem a luz verde. E os cones do tipo L são sensíveis aos maiores comprimentos de onda, aonde a gente tem a luz vermelha. Cada um desses cones, quando estimulado pela luz, produz um sinal que vai até o nosso cérebro. E, dependendo da intensidade desses sinais e da mistura deles, o nosso cérebro vai interpretar os objetos com cores variadas, diferentes. Voltando às cores primárias, como o azul, o verde e o vermelho são capazes de estimular os nossos três cones, variando a intensidade dessas três luzes, a gente consegue produzir as mais diferentes sensações coloridas no nosso cérebro. É por isso que na maioria dos programas de computador, que trabalham com edição de imagens, de vídeos, como o Photoshop, por exemplo, você tem o padrão de cores RGB, que significa red, green e blue. Nesses programas, você pode escolher a cor mudando a intensidade de cada uma dessas três componentes, vermelho, verde e azul, entre 0 e 255. E aí as diferentes combinações de valores das três componentes dão todas as cores que o computador, que o programa, consegue produzir. Os monitores de TV, de computador e a tela do seu celular também funcionam baseados no padrão RGB. Cada pontinho luminoso da tela, que a gente chama de pixel, ele é dividido em três subpixels. E adivinha? Um dos subpixels é vermelho, o outro é verde e o outro é azul. E aí, variando a intensidade do brilho desses três subpixels, cada pontinho da tela, cada pixel, pode assumir para a gente, no nosso olho, no nosso cérebro, na verdade, uma cor diferente. Agora que você já sabe quais são as cores primárias aditivas, vamos às contas. Sim, contas, equações, usando cores. Olha que bacana. Dá uma olhada aqui nesse diagrama. Para simplificar a nossa vida, a gente vai descartar aqui a possibilidade de variação de intensidade das cores. Então a gente só vai pensar na presença ou ausência de cada uma das cores primárias. O que dá para ver nesse diagrama é que a junção do vermelho com azul dá esse rosa choque bem forte, que é justamente o magenta. Agora, a soma do azul com o verde dá esse outro azul bem clarinho, que é o ciano. Já a soma do verde com o vermelho dá o amarelo. Olha que legal, são justamente as tais cores primárias subtrativas. Daqui a pouco a gente fala delas. Mas se a gente juntar o vermelho, o verde e o azul, aí a gente tem o branco como cor resultante. Dá para a gente transformar, então, esse diagrama nas seguintes equações. Vermelho mais azul igual a magenta. Azul mais verde igual a ciano. Verde mais vermelho igual a amarelo. E vermelho mais azul mais verde é igual a branco. Agora, usando essas equações, a gente vai falar das cores primárias subtrativas. Como eu já disse, as cores primárias subtrativas, elas estão relacionadas ao uso dos pigmentos, das tintas. E para você poder entender tudo direitinho, primeiro vamos falar aqui da função dos pigmentos. os pigmentos são pequenas partículas que, quando iluminadas pela luz branca, ou seja, pela junção de todos aqueles comprimentos de onda do espectro visível, vai roubar parte da luz branca, vai absorver parte dos comprimentos de onda e vai refletir o restante. E, dependendo dos comprimentos de onda que são refletidos pelo pigmento, você vai enxergar ele de uma cor ou de outra. mas, lembra disso, o pigmento ele rouba, subtrai parte da luz branca. A ideia é que misturando pigmentos das três cores primárias subtrativas, dá pra gente produzir qualquer combinação de comprimentos de onda absorvidos e refletidos. Logo, dá pra gente produzir qualquer cor que a gente queira. Esse aqui é o diagrama das cores primárias subtrativas. Repara nele que a junção do magenta com ciano dá azul. ciano com amarelo resulta em verde e magenta com amarelo resulta no vermelho. Já a junção das três cores magenta, ciano e amarelo dá preto, pois é, o oposto do branco. Agora, olha que legal como que a gente pode chegar em equações que explicam esse diagrama partindo das equações que a gente viu pro diagrama das cores primárias aditivas. Em primeiro lugar, a gente sabe que vermelho mais azul mais verde é igual a branco, só que vermelho mais azul também é igual a magenta. Logo, magenta mais verde é igual a branco e o magenta é igual ao branco menos o verde. Quer dizer, o pigmento magenta ele subtrai o componente verde da luz branca e reflete o resto. Agora, de novo, vermelho mais verde mais azul é igual a branco, só que vermelho mais verde é igual a amarelo, então amarelo mais azul é igual a branco e o amarelo é igual ao branco menos o azul. então posso dizer que o pigmento de cor amarela subtrai a componente azul da luz branca e reflete o restante. Finalmente, verde, azul e vermelho somados dão branco, mas como verde e azul somados dão ciano, a gente pode dizer que ciano mais vermelho é igual a branco e o ciano é igual ao branco menos o vermelho. e aí a gente conclui que o pigmento ciano ele subtrai rouba a componente vermelha da luz branca e reflete o resto, fazendo com que a gente enxergue aquele pigmento, aquela tinta na cor ciano. Agora, o que acontece se a gente misturar esses pigmentos das cores primárias subtrativas? Vamos lá, de novo nas equações. Começando pela mistura do ciano com magenta. Somar o ciano e magenta equivale a subtrair do branco o vermelho e o verde. E aí o que sobra é somente a componente azul da luz branca, por isso que a mistura dos dois dá azul. Se a gente misturar magenta e amarelo, isso equivale a subtrair da luz branca o verde e o azul. Se a gente subtrair o verde e o azul, o que sobra é só o vermelho, por isso que a mistura do magenta com o amarelo dá vermelho. E aí, finalmente, para o amarelo com o ciano. Amarelo mais ciano equivale a subtrair da luz branca o azul e o vermelho, sobrando apenas a componente verde. Ah, então é por isso que a soma, a mistura de pigmentos amarelo e ciano resultam na cor verde. Agora, se finalmente a gente misturar as três cores primárias subtrativas, cada uma delas vai roubar, vai subtrair uma das componentes da luz branca e não vai sobrar nada. Se não sobra nada, nenhuma componente da luz branca, o que nós enxergamos é um corpo preto. Na prática, como a mistura dos pigmentos não é perfeitamente homogênea e a absorção da luz por eles também não é perfeita, quando a gente mistura todas as tintas, não fica uma tinta preta de verdade. E é por isso também, além de outros motivos, que uma impressora jato de tinta, além das cores ciano, magenta e amarelo, precisa ter um cartucho com a tinta preta. E agora, finalmente, você já sabe por que, que apesar da gente dizer que o branco é a soma de todas as cores, quando a gente mistura tintas de todas as cores, a mistura não deve ficar branca, ela deveria ficar preta, mas também não vai ficar, vai ficar uma cor estranha, bem escura, né? O branco, ele é a soma de todas as cores quando a gente pensa em luz, então a soma de radiações de todos os comprimentos de onda, desde os 400 até os 700 nanômetros, é que vai resultar na luz branca. São coisas diferentes, são processos diferentes. Quando a gente diz que o branco é a soma de todas as cores, a gente está pensando na adição, mas quando a gente mistura tintas, pigmentos, o processo envolvido é a subtração. Bom, é isso. Espero que você tenha aprendido, tenha tirado suas dúvidas, que vocês tenham gostado do vídeo também e que não brigue mais sobre quais são as cores primárias. Se você gostou do vídeo, lembra, dá aqui aquele joinha, curte o vídeo. Se inscreve no canal também, é super importante, você vai receber sempre notificações de quando eu postar vídeos novos e compartilha com seus amigos. Se quiser, deixe um comentário, vai ser um prazer responder as suas dúvidas. Galera, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.